E aí galerinha do meu canal, estou aqui mais uma vez e hoje eu vou trazer para vocês uma dica importante na hora de você utilizar um ovo ou numa receita ou então um ovo frito para você saber se o ovo está bom antes de você quebrar ele então eu vou ensinar a vocês, então acompanhe comigo então já agradeço a você galerinha que é inscrito no meu canal, continue nos assistindo, nos apoiando deixando os likes de vocês, deixando os comentários lá, pode deixar comentário, bem comentário, bem like para nos ajudar, então galerinha e você ainda também que não é inscrito no meu canal vai lá, se inscreve, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like para nos ajudar então galerinha, chega de enrolação e vamos para o vídeo então galerinha, nós vamos agora, vamos testar vou ensinar para vocês como ver se o ovo está bom para utilizar porque é ruim né galerinha, você quebrar aquele ovo e está todo preto dentro ou está aquele, até uma mancha velha antes de você ver essas coisas nojentas né, que às vezes a gente se depara com o ovo né que está estragado, vamos ver se ele está bom antes de nós utilizar e nós vamos usar sabe o que galerinha, um celular, um celular, sim um celular todo mundo hoje em dia tem um celular né, por isso serve para muitas coisas né então nós vamos ver que ele também serve para nós ver se o ovo não está estragado vem comigo agora e aí galerinha, você vai utilizar o celular né então celular, sim você vai acender a câmera, a lanterna, a câmera não né a lanterna do seu celular vamos aqui acender a lanterna e aí galerinha, muito fácil ó nós vamos pegar um ovo olha aqui nós vamos pegar um ovo e vamos colocar esse ovo ó em cima da lanterna do celular olha se o ovo ficar bem acesozinho dentro olha, bem transparentezinho é porque o ovo está bom para ser utilizado mas se ele estiver apresentando algumas manchas tiver algum e ficar escuro dentro você pode descartar esse ovo que ele não presta para ser utilizado então galerinha, esse é um truquezinho antes de nós quebrarmos o ovo saber se ele está bom faça isso galerinha que você vai ver que você não vai se deparar mais com o ovo estragado dentro da sua vasilha então é isso aí galera então galerinha o vídeo de hoje foi esse um vídeo simples mas de muito aproveito para nós não se depararmos com o ovo estragado né galerinha então já agradeço a vocês mais uma vez continuem nos assistindo nos apoiando nos compartilha nossos vídeos para que o nosso canal venha alcançar mais número de inscritos para nos ajudar para que nós venhamos crescer e é isso aí galera o vídeozinho de hoje foi esse e até o próximo vídeo e eu já fui tchau